Havendo coragem mental, dou por aberto a sessão ordinária, dia 3 de dezembro de 2014. Dando as boas-vindas a todos. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da matéria constante no expediente. Boa noite a todos e a todas. Pauta do dia 3 de dezembro de 2014. Sessão ordinária. Expediente. Projeto de lei AJG-069-2014, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional ou suplementar no orçamento geral do município de Xancherê e da outras providências. Correspondências recebidas. Da Fátima, Fundação do Meio Ambiente, convidando para participar da audiência pública para apresentação e discussão do relatório de impacto ambiental, RIMA, da Rodovia Contorno Viário Leste de Xancherê, trecho SCT 480, BR 282, que realizar será no dia 11 de dezembro de 2014, às 19h, no Auditório da ONUES, Xancherê, Bloco E, da Igreja Cristã Maratanã, convidando para o culto de glorificação ao senhor realizar-se no dia 7 de 12 de 2014, às 19h30, na Rua Papa João XXIII, 919, Bairro dos Esportes. Requerimentos. Dovedor João Paulo Minnegati, para que a Prefeitura Municipal, junto ao CREA, forneça o alvará de construção e ampliação da ONUESC em nosso município nos últimos dois anos. Precisamos ter conhecimento das últimas construções e ampliações das obras, podendo assim conhecer a projeção do crescimento da ONUESC em nosso município. Moções. Do vereador Fernando Calfas. Moção de congratulações à empresa Divissul pela inauguração da nova concessionária Mercedes-Benz Xancherê. Com as novas instalações, a concessionária de Xancherê passa a ser uma das mais modernas e eficientes do país. Se aprovada a moção, deverá ser levada ao conhecimento do gerente da Divissul, senhor Ricardo Adamant, e o presidente da Divissul, senhor Dagnor Schneider. Moção 40, barra 2014, da autoria de todos os vereadores. Moção de condolência à família Buzini. Pelo falecimento do senhor Ari Buzini. Se aprovada essa moção, deverá ser encaminhada um ofício à família. Indicações. 290, do vereador Fernando Calfas e João Paulo Menegati. 295, do vereador Adriano. 296, do vereador Adriano. 299, do vereador João Paulo. Indicação número 300, do vereador Dionísio Coul. Indicação número 301, do vereador Dionísio Coul. Indicação número 302, do vereador Adriano. Projetos em segunda votação. Projeto de lei AJG 060, barra 2014. Projeto de lei AJG 063, barra 2014. Projeto de lei AJG 064, barra 2014. Projeto de lei AJG 065, barra 2014. Projeto de lei AJG 066, barra 2014. Projeto de lei AJG 067, barra 2014. Projeto de lei AJG 068, barra 2014. Projeto de lei AJG 061, barra 2014. E o momento da palavra livre. Seria isso, senhor presidente. Bem, antes do período da palavra livre, convido o senhor Carlos Martarello, que fará uso em nome da Liga Xanxerense de Futebol, de salão e a Liga Esportiva Xanxerense. Carlos Martarello, já usado a tribuna. Primeiro lugar, boa noite ao presidente da casa, vereador João Paulo Menegate. Quero cumprimentar o vereador Adrianinho, meu amigo Fernando Calfas, doutor Wilson Martins, o Biazus, o Ivan, o Dionísio, com o nome do José ali, trocaram o nome, Dionísio. E o nosso amigo Nego Té. Então, assim, cumprimentar aos senhores e senhoras, cumprimentar ao meu filho, ao meu parceiro, que está sempre junto comigo, e principalmente aos desportistas do nosso município, aos dirigentes das equipes da nossa cidade, do interior. Estamos aqui para defender um projeto, na qual, juntamente com a Secretaria de Esportes e a Câmara de Vereadores, para que no ano de 2015, podemos ajudar as equipes, para que elas tenham menos custos, para que elas consigam novamente participar das competições a nível municipal, com a ajuda na arbitragem, para que elas não tenham que correr tanto para arrumar patrocínio. E são sempre quase as mesmas pessoas que estão envolvidas no esporte, batalhando. Nesse último final de semana, tivemos um campeonato de salão, onde cinco categorias estiveram fazendo as finais lá no ginásio municipal. Crianças de nove anos até a categoria adulta. Coisa linda, as crianças participando, os professores, as torcidas, os pais, todos envolvidos lá no ginásio, para que fosse uma... O vereador Biazus estava lá presente e pôde conferir isso, não é, Biazus? Em nome da Liga de Futsal, na qual o presidente Lírio se faz presente, e a Liga de Futebol de Campo, o Vilmar Bora, é o presidente. Tenho a honra de estar aqui representando essas duas pessoas que tanto trabalham pelo esporte no nosso município. Quero que os vereadores analisem esse projeto e para que, no ano que vem, possamos, nas comunidades do interior, nos bairros de nossa cidade, nos ginásios de esportes, nós possamos ter grande competição, tanto do futebol de salão como do futebol de campo, e também do campeonato de futebol suíço. Os dirigentes estão presentes, temos ideias, juntamente com a Secretaria de Esporte, para discutir com vocês. O meu pensamento é organizarmos um campeonato de suíço lá nas comunidades do interior ou nos bairros de nossa cidade, onde a equipe da casa, Walter, lá no Guarani de Atero Alto, num domingo de manhã ou num sábado à tarde, a gente possa ir lá fazer os jogos, na qual a equipe do Atero Alto não participaria dos jogos, organizaria o evento e faríamos um jantar ou um almoço, onde todas as equipes fossem lá passar um domingo ou passar um sábado à tarde e depois fazer um jantar ou um almoço, que cada equipe fosse participar e adquirisse seu ingresso, para fazer com que as comunidades se fortaleçam e tenha, lá na comunidade do interior ou lá no bairro na qual cada um defende o seu bairro, a sua comunidade, possa também ter um lucro para poder comprar o fardamento, poder comprar o material esportivo e dar o total apoio para a sua equipe durante todo o ano, durante todas as competições. Quero deixar uma mensagem em nome do presidente da Liga de Futebol do Salão, Lírio Bortolão, em nome do Vilmar Bor, e a todos os desportistas e vocês, vereadores. Graça divina é começar bem. Graça maior é persistir na caminhada, na qual não desistimos. e que sua caminhada e de todos nós desportistas e de vocês seja uma caminhada repleta de paz, de sucesso, de luz e de muita felicidade. Quero agradecer ao vereador Calfas e ao vereador João Paulo por essa indicação, nesse projeto, e gostaria que todos vocês, os demais vereadores, enganjassem nesse projeto, porque não é para mim, para o Martarello, não é para o Lírio, não é para o Borer, não é para uma equipe ou para outra, não é nem para o vereador, mas é para toda a comunidade, todos os desportistas do nosso município, onde as famílias podem participar, onde os atletas, e nós precisamos que isso seja feito com muito sucesso, muita lealdade e, graças a Deus, em todos os meus anos de esporte, eu sempre prezei pela responsabilidade, pelo trabalho e, principalmente, aos dirigentes esportivos, que são aqueles que vão e fazem o esporte do nosso município crescer. Então, eu quero que todos se enganjem juntamente com o João Paulo, e o Calfas, para que isso se torne realidade no ano de 2015. Muito obrigado. Obrigado ao Carlos Martarello, que fez a exposição da Liga Chancherense Futebol. Bem, passamos o período da palavra livre com a palavra bancada do PSD. O vereador Ivan Marques. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, saúdo àqueles que aqui se fazem presentes, ao Martarello, que fez uso da palavra, explanando a necessidade dessa indicação que entra na casa do dia de hoje. Importante, saúde do pessoal da arbitragem, os amigos do esporte. A gente sabe dessa grande ligação que vocês têm por isso. Saúdo aos amigos da Pada Vix, aqui que se fazem presentes, inclusive como intérprete de língua e sinais, o que enaltece muito a todos aqui, e trazem esse aprendizado, esse conhecimento, e leva, mais do que nunca, a igualdade a todos. Sr. Presidente, eu venho até por uma questão de ordens à tribuna, até porque, na última sessão do mês passado, eu questionei V. Exª em relação à questão da data da eleição da casa. Até porque, na forma do nosso regimento interno, ela diz que nós temos um mínimo de seis sessões, foi marcado sete sessões ordinárias, e nós temos que marcar uma sessão específica para a escolha do presidente. E essa, até agora, não foi marcada. E o artigo 24 é claro nisso, que ela deve ser marcada nos primeiros 15 dias do último mês que antecede a nova legislatura, a nova administração da mesa diretora. Então, eu venho aqui, nesse sentido, pedir que V. Exª, cumprindo o que determina o artigo 24, e seu parágrafo único, assim eu faça para que a gente também possa ficar atento também aos trabalhos dessa casa, que a gente não seja pego sempre de surpresa, inclusive, agora, há pouquinho antes falava com o vice-presidente da casa e com os demais vereadores, de que todos foram pegos de surpresa na entrega de recursos que essa casa proporcionou através da economia aos 45 minutos do segundo tempo. Ou seja, depois do uso da palavra, depois de todo o seu pronunciamento, lá no final da sessão foi dito isso, de que seriam feitas as entregas num horário bem atípico àqueles em que nós temos as nossas sessões. Mas eu venho mais nesse sentido numa questão de ordem fazer-se pedido à vossa excelência na sensibilidade que cumpra o que determina o regimento interno dessa casa através do seu artigo 24 e marque uma sessão específica onde será escolhida a nova mesa diretória dessa casa. Muito obrigado. A palavra continua com o bancário do PSD. Vereador Dionísio Co. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, colegas de Câmara, público que nos assiste pela internet, funcionários dessa casa, pessoas que nos prestigiam aqui, especificamente ligado ao esporte, com certeza, Martarello, fez parte de alguns campeonatos como você antes mencionou aí e eu acredito que é uma forma de integrar as comunidades. E a gente sabe que você pode usar como uma forma de integração, mas também, ao mesmo tempo, sabe-se quanto é difícil manter uma estrutura e manter um time de futebol e, além de você manter, ter que pagar arbitragem, promover festas, bailes, organizações, buscar dinheiro, patrocínio. Isso tudo demanda muito trabalho e muita organização. e, com certeza, com esse recurso aprovado por essa casa e despendido pela administração municipal, eu acredito que vai contribuir muito com o andamento desse campeonato, que eu acredito que é uma das grandes formas. Sempre se diz aí, se aprende até nos bancos escolares, de que quem pratica esporte não usa droga. E eu digo que é uma atividade muito saudável. Gostaria de cumprimentar os membros da Padavix. E um dos motivos que me leva a essa tribuna é que hoje, no dia 3 de dezembro, nós comemoramos o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência Física. E aqui, não necessariamente por ser esse dia, mas podemos dizer que em Xancherê existem algumas organizações, algumas pessoas que, diríamos assim, desprende de um trabalho, muitas vezes voluntário, e quando remunerado, nem sempre valorizado e bem visto pela sociedade, para atender justamente essas pessoas que mais necessitam. Eu não diria mais necessitam, que necessitam da ajuda e da colaboração da sociedade. Em específico, a gente pode dizer de que esse é um dever do Estado, segundo a Constituição brasileira. Quando falo Estado, não quero me dirigir necessariamente a nenhum dos poderes, eu digo assim, Estado como poder constituído político. e, em função disso, nós sabemos que a Pada Vix, e aqui cumprimentando todos que fazem parte dela, hoje sobrevive, assim pode-se dizer, grande parte de doações numa estrutura, diria assim, doada, e aqui eu acredito que uma pessoa de um grande coração que também fez e faz história em Xancherê para o Sr. Luizinho Boni, que não cobra aluguel pelas informações que a gente tem, e sabemos que o trabalho da Pada Vix atende todas aquelas pessoas do município de Xancherê, tanto com deficiência visual e auditiva. Gostaria que cada um que estivesse ouvindo, assistindo através da TV Câmara, as pessoas que nos acompanham, se colocasse no lugar de qualquer uma dessas pessoas que tivesse uma dessas deficiências. O quanto é sofrido. e a indicação que eu peço o apoio dos colegas aqui é que, através do nosso Executivo Municipal, possa-se buscar e estudar, eu diria assim, de uma forma mais breve possível, a doação de um terreno para que eles possam construir a sua sede própria. Até porque, já em conversa com alguns membros da Pada Vix, eles já possuem uma certa quantia de recursos assegurados, mas o que precisa hoje é o terreno. e, eu diria assim, não é qualquer terreno, tem que ser um terreno que possa proporcionar que seja construída uma sede adequada, uma estrutura adequada, para que possa atender com maior, diria assim, característica humanitária essas pessoas que frequentam essa entidade. O segundo motivo que me leva também a essa tribuna é que nós vivemos em Xancherê e todo mundo que passa pelo centro da cidade vai perceber o quanto é difícil você estacionar um veículo no centro da cidade hoje. Sabemos que o rotativo vem aí. Mas, eu diria assim, além da educação que deve-se ter pelo trânsito, a indicação que eu coloco aqui é que seja demarcada ou na calçada ou no meio fio, alguma forma que a prefeitura estude isso, o limite de estacionamento, porque é fácil você chegar em qualquer local de estacionamento e perceber que onde cabem três carros tem dois. Por quê? Porque não se tem uma delimitação do espaço onde você possa ser utilizado para estacionar. Então, eu acredito que a partir do momento que nós fizermos uma demarcação, a exemplo de algumas cidades, quero citar aqui o exemplo de uma cidade vizinha de Chapecó, onde tem demarcado e tem um paquímetro, certo? E você sabe que o limite do estacionamento do teu carro, do teu veículo, quem pode se utilizar é aquele. E ninguém estaciona fora. Eu acho que daí você cabe uma conscientização para que nós possamos fazer a educação do trânsito que todos possam estacionar um local adequado. Acredito que isso vai sobrar alguns espaços mais e já que está se implantando o estacionamento rotativo que a empresa vem aí, junto com isso pode se criar, não sei se está contemplado nesse contrato ou nesse edital, essa forma que a gente possa utilizar melhor o estacionamento do município de Chancherê. E, por fim, até conversando com Edson Zatta, representante do SESI, nós sabemos que a Prefeitura Municipal de Chancherê, até onde o vereador Ivan Marques tem feito algumas tratativas, tem participado de algumas tratativas, que a administração municipal está, diríamos o seguinte, fazendo a doação de um terreno para que seja construída uma nova sede do SESI em Chancherê. E eu diria o seguinte, isso é muito importante para quem já tem trabalhado com o SESI, a gente sabe de todas as atividades que o SESI tem desenvolvido dentro do nosso município. Com certeza, com uma sede própria, onde vai desenvolver atividades esportivas, de lazer, de cultura, até serviço odontológico, educação e capacitação profissional, que é o principal objetivo. Então, pedir mais uma vez, o apoio de todos os vereadores para que esse processo seja tramitado o mais breve possível para essa casa, para que nós tenhamos uma nova construção, um novo empreendimento no município de Chancherê. Por isso, por hoje é só, presidente, obrigado a todos. A palavra está com a bancada do PSDB. A palavra está com a bancada do PT. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, cumprimentar aqui, desejar as boas-vindas a todos que se fazem presentes nesta sessão, cumprimentar aqui especialmente em nome do Martarello, o Filmar e do Lírio, a todos os representantes das ligas, aqui presentes do futsal e também da Liga Esportiva do Chancherê, em nome aqui do Thiago, do Walter, do Emanuel, cumprimentar a todos os membros das equipes, dos clubes que estão presentes aqui nesta noite, vindo aqui também ouvir essa reivindicação justa que o Martarello fez aqui nesta tribuna, alusiva também à indicação do Fernando Calfas e do João Paulo Menegate, solicitando aí, encaminhando a minuta de um projeto para que o executivo possa no ano que vem poder custear a questão da arbitragem, que é uma das principais custas que hoje os times, as equipes, os clubes do nosso município enfrentam, que têm dificuldade de pagar para poder realizar seus campeonatos aqui em Chancherê. Então, cumprimentá-los a todos e dizer que estamos também juntos nesse pedido, com certeza iremos apoiar essa iniciativa, porque também acreditamos muito no futebol amador do nosso município, como também algo que vai ajudar as pessoas aí, principalmente a juventude, a sair do mundo das drogas, a sair de outras coisas e poder ter uma prática saudável de esporte e também fazer com que as comunidades, os próprios clubes possam se organizar de forma mais participativa e também fazer com que as suas comunidades possam crescer juntamente. Então, Martarello, tenho nosso apoio, tenho nosso empenho também nessa condição para estar encaminhando esse projeto e também discutindo na sequência. Quero aqui cumprimentar também ao Cleiton, a Margângela, ao Jonas, dirigentes do nosso partido, Jonas representa o deputado federal Pedro Gizay, cumprimentar aqui especialmente a todos os membros da Pada VIX que estão aqui nessa noite, dizer que é um desafio realmente o trabalho que vocês desenvolvem, mas que a soma de esforços não só dos vereadores, mas o poder público constituído pode sim auxiliar muito vocês nessa árdua tarefa, mas que é um papel muito importante, um papel muito bonito que vocês desempenham na nossa comunidade. Então, tem também o nosso apoio para as suas reivindicações que o Dionísio aqui colocava, com certeza estaremos também empenhados aí para auxiliar sempre no que for possível a Pada VIX. Cumprimentar também aqui de maneira especial o Arlindo, que representa a Arxan, Associação dos Recicladores Xancherenses Amigos da Natureza, e a Rosângela também representando a Agenda 21, que também na sequência iremos discolher um pouco sobre a questão da coleta seletiva aqui no nosso município. Cumprimentar a todos os funcionários dessa casa, aos demais presentes aqui também, a todos aqueles que nos acompanham através do TV Câmara. Primeiramente, senhor presidente, nessa noite, eu recebi na tarde de hoje mais uma ligação e uma visita também sobre a situação das ruas Dulce, Calvila e Vasco da Gama no bairro Aparecida, que já foi pauta aqui, vereador Té, inclusive do uso dessa tribuna para que fossem realizadas algumas adequações, Fernando, em respeito àquelas ruas que recebem todo o tráfego que sai da BR-282, ou seja, as pessoas que vão entrar no bairro Aparecida que passa por baixo do elevado. E que hoje a situação lá está realmente uma calamidade. Com a chuva que aconteceu, inclusive atolou o caminhão, as pessoas não estão conseguindo mais nem sequer transitar por aquela localidade por conta da situação complicada que está. Então, mais uma vez, a gente vem aqui reforçar o pedido da comunidade que já foi feito aqui, através de indicações, através do debate, para que o Executivo tome uma iniciativa e possa solucionar o problema daqueles moradores. Também, Sr. Presidente, trago nessa sessão que estivemos participando também ontem da inauguração da Unidade Básica de Saúde do bairro Aparecida, denominada Luiz Acarão, onde também o vereador Té e o vereador Dionísio também estiveram presentes. estivemos lá também representando a Câmara de Vereadores, onde uma belíssima obra foi entregue à comunidade. Obra essa iniciada ainda no governo anterior do prefeito Bruno Bortoluzzi, com a continuidade da atual administração e com recursos adivinos aí, R$ 200 mil, em torno de R$ 200 mil do governo federal, onde o deputado Pedro Guizai, através de sua intervenção junto ao Ministério da Saúde, teve um papel importante para liberar para essa comunidade do bairro Aparecida, do bairro Matinho e as comunidades do interior que serão atendidas ali também, Walter. Comunidade do Atero Alto, a Serinha, Linha São Paulo e Três Pontes, que inclusive vocês também serão atendidos nessa unidade. Então, o deputado Pedro Guizai tem um papel importante para a liberação desse recurso também nessa unidade de saúde junto ao Ministério de Saúde. Então, reconhecer aqui o empenho dessa importante liderança aqui da nossa região, que será eleger o deputado federal e que já há muito tempo vem trabalhando para a nossa comunidade chancherense. Então, Jonas, quero que leve a nossa homenagem e também o nosso agradecimento ao deputado Pedro por essa importante conquista para a comunidade chancherense. E a outra parte dos R$ 300 mil, R$ 100 mil de contrapartida do município de Chancherê, também para que essa obra fosse concretizada naquela comunidade do bairro Aparecida, que leva o nome aí de uma liderança importante para quem conheceu o senhor Luiz Acarão, que ajudou a desbravar aquela comunidade, uma das principais lideranças do bairro Aparecida e que também foi homenageada na oportunidade por estar sendo nomeado a unidade básica de saúde Luiz Acarão do bairro Aparecida. Então, vai aqui o nosso reconhecimento, o nosso cumprimento ao secretário de saúde, que por muitas vezes estivemos cobrando a inauguração daquela unidade, inclusive nessa tribuna, mas que agora realmente saiu do papel e vai atender a comunidade. Então, parabéns à administração municipal e a todos que participaram desse importante gesto dessa conquista, principalmente, que vai receber as comunidades que serão atendidas do lado, de lá, da BR-282. Mas, senhor presidente, senhores vereadores, o que me traz também essa tribuna nessa noite e não menos importante que os demais assuntos, como já tratei na última sessão, sobre a questão da coleta seletiva do nosso município e, principalmente, sobre a situação da Archam e da Associação Vida Nova aqui do nosso município, que estão fazendo o trabalho de recebimento dos materiais recicláveis advindos da coleta seletiva e que estão passando por inúmeras dificuldades, por inúmeras situações difíceis, que estamos aqui também trazendo esse debate novamente para apresentar algumas alternativas para tentar viabilizar, vereador Dionísio, como já conversamos, a continuidade dessas associações que legalmente estão constituídas, que já há muito tempo a Archam já vem trabalhando mais de nove anos, a Vida Nova constituída nesse ano, prestando o serviço essencial para a comunidade, fazendo a triagem, a separação e a comercialização dos materiais que nós produzimos nas nossas casas e que vai o recado também, que muitas vezes nós, a população chaxerense, não faz a separação devida desses materiais para que as pessoas que fazem a separação, Arlindo, possam realmente ter condições adequadas, porque muita coisa que vai lá é lixo, não é aproveitado, então há muito resíduo que não é aproveitado, então vai aqui também um puxão da orelha da comunidade chaxerense para que possa realmente separar adequadamente os materiais recicláveis para ir para essas entidades. Mas o que me traz a falar desse assunto é sobre a questão da estrutura dessas duas entidades. A Archam passou por um momento difícil já há algum tempo com a queima do Baracão e agora vem sofrendo também porque está no espaço cedido, mas que logo vai ser cobrado um aluguel, porque já expirou o prazo que o empresário deu para a Archam para a questão da isenção do aluguel. A questão também da Vida Nova, que está recebendo o recurso para bancar o aluguel da Prefeitura Municipal, mas que não é suficiente, porque não é só a questão do espaço, é preciso ter equipamentos, é preciso ter uma esteira, é preciso ter uma linha de produção organizada para poder fazer com que o trabalho seja adequado e também o próprio acompanhamento dos associados. Todo o trabalho social que deve ser desenvolvido, o vereador Dionísio acompanhou muito quando estava na Secretaria de Assistência Social, que deve ser desenvolvido por parte da Prefeitura Municipal. Por quê? Porque é de responsabilidade da Prefeitura Municipal que realmente esse projeto, essas entidades possam continuar, porque estão prestando um serviço para a comunidade. Hoje é pago para a Continental estar coletando o lixo da cidade, então é feito, tem-se um convênio com a Continental, um contrato, e a Prefeitura também, no nosso entendimento, deveria também prepassar um valor para custear algumas coisas, algumas despesas por parte dessas duas entidades aqui no nosso município. Porque não conseguem somente se manter apenas com a venda dos produtos da reciclagem, mas precisam mais uma assessoria contábil, uma assessoria financeira, um trabalho social que possa ser desenvolvido com os associados e toda uma estrutura que às vezes só a comunidade, a sociedade civil organizada não consegue dar conta disso tudo. E, inclusive, a Lei de Resíduos Sólidos, a Lei 12.305, 2010, senhor presidente, mais dois minutos para encerrar. Ela fala que a municipalidade deverá priorizar a organização e o funcionamento e o estímulo à capacitação, à incubação e ao fortalecimento das associações ou cooperativas. A melhoria de condições de trabalho dos catadores poderão ser celebrados contratos, convênios e outros instrumentos para a colaboração com essas entidades. Então, hoje, a nossa proposta que nós estamos apresentando aqui nessa tribuna, senhores vereadores, e peço o empenho também dos colegas vereadores e que o líder do governo leve junto ao Executivo, a nossa indicação é que seja repassado R$ 7 mil por mês para cada entidade, tanto para o Parchan quanto para a Vida Nova, para custear algumas despesas com a questão do aluguel do baracão, até que não se construa o baracão novo que está sendo encaminhado, sobre a questão do gerenciamento contábil financeiro, mais R$ 3 mil e meio para a contratação de uma pessoa, a contratação de um responsável para fazer o trabalho social, que aí a incubadora tecnológica da Universidade Uno Chapecó poderá o fazer, não mais com a atual, a Luciane, que está, mas com outra pessoa que virá, mais R$ 1 mil e R$ 500 para auxiliar nos custos operacionais das duas entidades. Então, esse é o nosso pedido que estamos encaminhando, propondo uma alternativa para o Executivo e para a comunidade, também para as duas entidades poder viabilizar a continuidade dos trabalhos. E também, senhor presidente, se assim for do entendimento dessa Casa, que essa Câmara convote uma reunião, novamente, com o Poder Executivo, com as entidades, com o ITCP, com todas as pessoas que estão relacionadas nesse assunto, para realmente encaminhar de forma definitiva isso e que se viabilize esse recurso para atender as demandas dessas duas entidades. Não mais, quero aqui agradecer a todos que desejaram a palavra de saco ao bancado do PSDB, vereador Wilson Martins. Sr. Presidente, senhores vereadores, a plateia que nos acompanha da plenária de suas residências pela TV Câmara, o nosso boa noite. Gostaria de cumprimentar aqui as entidades que se fazem presentes nessa noite, que serão contempladas com as indicações. De fato, essa Casa tem exercido um papel muito importante ao longo desses dois anos, oportunizando, viabilizando, muitas vezes, aquilo que a própria administração, por motivo financeiro, não consegue contemplar, que esta Casa, por sua economia, tem possibilitado, buscando ao máximo prestigiar aquelas entidades que têm aí uma prestação de serviço social, que têm aí um histórico. Isso é importante a gente destacar e é importante valorizarmos e, de certa forma, incentivar. E essa prática aqui é o reconhecimento que esta Casa, que esses vereadores têm pela nossa comunidade. O pessoal do esporte, o pessoal da Padavix, então, são todas atividades aí que merecem, de fato, o nosso incentivo, a nossa atenção e, sempre que puderem, podem contar conosco. Gostaria de fazer aqui um desabafo político. Estamos vivendo num momento conturbado onde os valores, os princípios, parece que deixaram de existir no meio político. A gente vê aí, a nível de Congresso Nacional, projeto de lei para alterar metas fiscais, a presidência da República decretando aumento de repasse para os parlamentares. Então, hoje, o voto dos parlamentares vale em torno de R$ 740 mil. Isso, de fato, põe preço na dignidade das pessoas, inviabilizando aí a sua consciência, inviabilizando aí o voto autônomo, isento, porque está condicionado e o governo, ele deve possibilitar indistintamente recursos para os estados, recursos para a comunidade. Afinal de contas, ele concentra a maior parte da arrecadação desse país e fica condicionando através de manobras que nos fazem sentir vergonha muitas vezes de termos eleito ou de fazermos parte desse contexto. Existem os princípios gerais da administração pública, moralidade, legalidade, impessoalidade, publicidade, eficiência, parece que passam batidos. E, hoje, parece ser normal estar atrelado ao jeitinho, atrelado a convicções, ao interesse desse grupo, daquele grupo, onde a maioria dos parlamentares, das pessoas, enfim, que exercem aí uma função pública, deixa de votar pela sua consciência para votar prestigiando aquele grupo ou aquele outro, por motivo de conveniência, por motivo de acordo político, esquecendo do juramento que fazem no momento em que assumem o seu efetivo cargo, que é zelar pelas leis, que é fazer de tudo para engrandecer o município, o seu estado, a sua nação. Então, que mundo vivemos hoje onde se convenciona, se trabalha privilegiando este ou aquele grupo e prejudicando, muitas vezes, o interesse da coletividade. A gente percebe entidades vindo na busca de recursos, para entidades não sobra. Agora, para desvios, para corrupção, para criar desarmonia, discórdia, isso sempre tem um valor disponível. E a comunidade paga o preço, muitas vezes, devota confiança, devota credibilidade, exercendo o direito de cidadania, que é o sufragio universal, que é o voto, elege pessoas que esquecem do compromisso. Uma vez eleitos, porque pagaram, porque fizeram algum tipo de manobra para conquistar o voto do eleitor, passam a exercer o seu mandato, a sua atividade, exclusivamente para tirar proveito do seu cargo. Então, essa reflexão eu gostaria de trazer para a comunidade e para os colegas, enfim, para a classe política que se atente a essas, a função social, a razão de ser, da democracia, a harmonia que os três poderes devem estar desempenhando e exercendo de forma isenta, de forma autônoma, sempre para prestigiar e privilegiar a comunidade. Então, estamos passando num momento especial nessa casa, agora vamos ter eleições para troca da presidência desta casa e eu peço aos colegas, peço a todos que reflitam nessas palavras. É um desabafo político, é um desabafo de alguém que pensa que resolveu se candidatar para defender um ideal, um objetivo, que muitas vezes não é contemplado por todos ou não é entendido por todos como deveria acontecer. Então, eram essas palavras que eu tinha para esta noite e agradecer a presença de todos os senhores. Muito obrigado. A palavra continua com a bancada do PSDB. A palavra está com a bancada do PMDB, vereadora Daniels Biasus. Cumprimento inicialmente a presidência da casa, os demais vereadores, o público que nos assiste pela TV Câmara e também a todos que nos assistem aqui nesta plenária. Num primeiro momento, eu gostaria de ratificar todas as palavras feitas pelos meus antecessores no tocante ao papel que o poder público exerce em auxiliar as entidades para que elas consigam desempenhar suas atividades. Como bem lembrado pelo vereador Wilson, o Estado, por limitações muitas vezes financeiras, não consegue, ou estruturais, não consegue cumprir todas as suas obrigações. E por isso que as entidades existem, para auxiliar o Estado em exercer funções que melhorem a vida das pessoas. E todas as entidades aqui nominadas com certeza são importantes e merecem o nosso apoio, o nosso auxílio. Eu tenho certeza que tanto o Legislativo quanto o Poder Executivo vão fazer a sua parte. Também quero seguir a mesma linha de raciocínio empreendida pelo vereador Wilson no tocante ao que vem acontecendo no nosso país, vereador Fernando Calfas. Eu acredito que este ano, este momento é um dos mais importantes da história do Brasil, desde o seu descobrimento lá em 1500. Porque ontem eu vi, escutei nos telejornais o ex-diretor da Petrobras falando que a corrupção está arraigada, está disseminada em todos os órgãos de poder, de governo, e desde a época ainda do ex-presidente José Sarney. E se a corrupção existe, eu diria que ela existe muito tempo antes ainda do presidente Sarney, mas ela se acentuou, pelo menos se tornou pública mais recentemente. E ela chegou num nível que não é mais suportável por ninguém. Todas essas dificuldades que nós enfrentamos aqui no dia a dia são reflexo dos desmandos e da corrupção que acontece lá no Poder Central, lá em Brasília. E eu falo isso de todos os governos, de todos os partidos. É o momento de reflexão do povo brasileiro. Se não houver um trabalho, uma conscientização muito forte da nossa sociedade no sentido de fazer uma limpeza geral em relação ao que está acontecendo, nós padeceremos ainda mais do que nós estamos padecendo hoje. E eu quero falar para vocês diretamente dos poderes constituídos. Hoje eu diria que nós temos alguns poderes constituídos que nós devemos respeitar. Um deles é o Ministério Público. Erra muitas vezes, com certeza. Mas se não fosse o Ministério Público, hoje nós estaríamos no mato sem cachorro. por que eu falo isso? Porque a maior cúpula do Poder Judiciário, a Alta Corte do Brasil, que é o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição, que é a lei maior que rege o nosso sistema, está contaminada. Um órgão que é composto por 11 ministros nomeados pelo Presidente da República, que credibilidade tem na hora de julgar um caso de corrupção que envolve altos escalões do Poder Central que nomeou os próprios ministros. E o exemplo é o que está acontecendo agora. Infelizmente, o ministro Teori Zavascki, aqui do nosso município, vizinho, Faxinal, soltou todos os presos da Operação Lava Jato, sob a alegação de que a justiça de primeiro grau não teria competência para analisar o caso. Por quê? Porque existem, segundo o ex-diretor da Petrobras, mais de dezenas de políticos do alto escalão envolvidos. E, com isso, ele avocou os autos para Brasília e mandou soltar todos. Então, vejam só, senhores, nós, qual é a justificativa de políticos de alto escalão terem prerrogativa de foro ou só poderem ser julgados por tribunais superiores, enquanto nós, cidadãos comuns, que trabalhamos no dia a dia, somos julgados por juízes de primeiro grau. E quero fazer aqui uma indicação e, ao mesmo tempo, uma moção de apelo a todos os colegas, a toda a sociedade, que nós nos encajemos numa luta para acabar com esse privilégio de que políticos têm que julgar, têm que ser julgados por tribunais. Eles têm que ser julgados como nós. Se nós praticarmos um crime, eles têm que ser julgados pelo juiz de primeiro grau. Isso vai acabar com o privilégio, até porque eles têm uma instância a mais do judiciário para se defender, porque eles só vão ser punidos depois que a decisão transitar em julgado. Então, se tiver mais de uma instância que os julgue, é uma garantia maior. Mas por que eles não querem ser julgados pelo juiz de primeiro grau? Porque o juiz de primeiro grau é concursado, ele não tem rabo preso com ninguém. Já os desembargadores e ministros das cúpulas principais do judiciário, muitas vezes chegam lá naquele posto por influências políticas dos políticos corruptos. Então, se chegou no momento que nós não podemos mais suportar isso. E também fiquei muito estarrecido com um decreto baixado pela presidenta condicionando a liberação de emendas parlamentares, a aprovação desse projeto que vai alterar as metas fiscais. O que significa isso, gente? Tinha uma previsão de que o governo deveria economizar R$ 90 bilhões através do superávit primário, que é a economia que o governo gera em relação àquilo que ele arrecada, gasta menos daquilo que ele arrecada, e esses R$ 90 bilhões seriam destinados ao pagamento da dívida pública. E sabem quanto que é a dívida pública interna e externa do Brasil? R$ 2,18 trilhões de reais. Se o governo não consegue pagar R$ 90 bilhões de reais, R$ 80 bilhões porque a meta vai baixar para R$ 10, como é que vai pagar o restante da dívida? E a dívida interna, não esqueçam que o governo é devedor para vários cidadãos, inclusive pessoas que tiveram seus bens dilapidados ou que tiveram erro médico em um centro federal, enfim, pessoas comuns que às vezes dependem daquele valor para sobreviver. Só que na hora do Estado cobrar o nosso tributo, eles não perdoam. Se nós não pagarmos em dia, nós somos acusados de sonegação fiscal e respondemos por crime de sonegação fiscal com grande risco de nós irmos para a cadeia. Agora, na hora dos governos pagarem aquilo que nos devem, aí eles praticam esse tipo de manobra para não nos pagarem, ou seja, praticam o calote. Então, nós temos que repensar o Estado. O Estado existiu, ele existe, ele foi concebido por Montesquieu, que deve estar se remoendo no caixão, para nos proteger, para nos ajudar. E hoje o Estado, e falo de todos os níveis de governo, principalmente os Estados e o governo federal, mais estão atrapalhando do que estão nos ajudando. então, por que que eu falo isso? Muita gente pode pensar, ah, Biazuz, mas tu está falando de questões do governo central, mas é lá, repito, que as políticas públicas principais se manifestam. Lá, é concentrado a grande maioria da nossa arrecadação, em torno de 65% de tudo aquilo que é gerado de tributos, fica com o governo central. Então, se a sociedade não se mobilizar, não se conscientizar e não exigir que o Congresso, que os nossos representantes façam as alterações necessárias, essa realidade não vai mudar. E aquele dinheiro que deveria ser destinado para essas entidades é desviado. e paralelamente a isso, e aí peço, senhor presidente, mais três minutos para concluir, que eu reputo um tema importante, a reforma política, a reforma política nós batemos, rebatemos, não sei se os colegas perceberam, mas poucos estão falando na reforma política. Poucos estão falando na reforma política e vejam que a reforma política, o financiamento público eliminaria grande parte ou a maioria da corrupção, porque esse dinheiro que é desviado em todos os níveis de governo, e vejam que o Paulo Roberto Costa falou que existe corrupção, tanto na Petrobras como nas ferrovias, nas rodovias, nas hidrelétricas, em todos os setores, em todas as obras federais. Palavras dele para a CPI do Congresso Nacional. não são palavras minhas. Então, se nós não acabarmos com o financiamento privado, como é que, e não instituirmos o financiamento público, como é que os partidos e os candidatos vão financiar campanhas caríssimas, campanhas milionárias, como as que nós costumamos ver no dia a dia, sobretudo, nas eleições estaduais e federais. ninguém tem recursos para bancar isso. É óbvio que esse dinheiro vai sair de algum lugar e vocês acham que o empresário vai tirar do bolso deles e simplesmente doar sem querer nada em troca? Isso não acontece, não seremos ingênuos a ponto de acreditar em Papai Noel. Esse dinheiro vai sair do nosso, do nosso bolso, vai sair dos cofres públicos. Então, nós temos aqui, e reitero, faço uma indicação verbal para que todos os representantes em nível federal, deputados, senadores aqui de Santa Catarina, como também o presidente do Senado e o presidente da Câmara dos Deputados, promovam uma alteração, uma emenda constitucional para acabar com a prerrogativa de foro ou com o foro privilegiado para julgamento de políticos. Isso é essencial para a democracia, porque a impunidade é que faz, que incentiva novos corruptos a praticarem atos do gênero. E, além disso, nós precisamos reiterar que a reforma política saia do papel. Se nós não mudarmos esse sistema, essa prática perniciosa vai continuar, tanto é que ela existe há muito tempo. Agora ela se agravou, agora ela está se tornando pública. Antes, talvez, se escondia para debaixo do tapete. Mas, repito, não é mérito de um governo ou de outro, é mérito da sociedade e da imprensa que está agindo de uma forma isenta para que isso aconteça. Então, esse desabafo eu gostaria de fazer para que todas as pessoas pensem, reflitam sobre a sua condição e a condição dos seus representantes. Seria isso. Boa noite a todos. A palavra continua com a bancada do PMDB. A palavra está com a bancada do PPS, vereador Flávio Filap. Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, cumprimentar a todos os vereadores, cumprimentar ao público que nos assiste, cumprimentar a todas as pessoas aqui presentes, destacar os representantes aqui da Padavix, representantes das ligas, dos clubes, de futebol e, especialmente, o Carlos, que sempre foi um batalhador pelo esporte chancherense. Gostaria, primeiramente, de dizer, Carlos, que realmente é um grande trabalho que você faz e que, certamente, você tem um time para trabalhar. Eu sei que, muitas vezes, o trabalho que a gente realiza é meio solitário, em alguns momentos, mas, sem sombra de dúvida, que, quando há uma necessidade de articular um grupo maior para se envolver no trabalho, realizar a organização de um campeonato que, para quem está de fora ou quem não acompanha nada do esporte, acha que é uma coisa muito fácil, muito simples, que é sentar meia dúzia de gente, define quem é os clubes, quem joga contra quem, com isso, com aquilo, e está tudo resolvido. Parece que, algo muito simples. A gente sabe que não é isso. Qualquer tipo de organização, principalmente, de algo que vocês que atuam não só no município, mas fora, de toda a região, sabem o empenho e o trabalho que tem que ser feito, que tem que ser desenvolvido, o quanto do seu tempo tem que se doar para fazer isso. E que, se fosse pensar do ponto de vista de fazer isso pelo retorno financeiro, certamente, já tinha abandonado há muito tempo. Então, acho que, está de parabéns aos proponentes deste recurso, o Calfas e o Tatu, que são os dois proponentes deste recurso, para que a Secretaria de Esporte realmente invista nesses recursos, que eu acho que é fundamental, agrega muitas pessoas, a gente sabe que o esporte é um fator agregante de todas as classes sociais, agrega cores, agrega beleza, e envolve, muitas vezes, as famílias, e tira muita gente da gurizada, principalmente, que poderia estar fazendo outras coisas por aí, e a gente sabe que esse fazer coisas por aí é como se diz, a ociosidade é a oficina do diabo. Então, parabéns por todo este trabalho que vocês sempre se dedicaram e sempre fizeram e vão continuar fazendo, e sem sombra de dúvida, para uma organização como essa, é necessário recursos. Por outro lado, gostaria também de falar a respeito dos recursos tanto da PadaVix, da FCDX, do Instituto Amoravido, da Vic, da PAI, da Associação Arne Johnson, da Rede Feminina. São instituições que nós já debatemos aqui em várias ocasiões, prestam um grande serviço, um grande relevante serviço para os munícipes chancherenses. E elas merecem todo o nosso apoio, não só o apoio enquanto políticos, mas sim um apoio institucional, um apoio financeiro, que seja pela administração municipal. Nós temos visto que algumas vezes essas entidades realmente elas têm recebido um recurso insuficiente para desenvolver um bom trabalho e um trabalho com a quantidade de número de pessoas com que elas prestam o serviço. São entidades onde que muitas, todas elas, as pessoas que participam da sua direção, organismos, são todas voluntárias, ninguém recebe salário para isso. Então, é fundamental que o poder público a partir do próximo ano reveja com essas entidades um recurso maior para que elas realmente possam desenvolver o seu trabalho lá com os seus usuários, cada um no seu setor. Seja elas o Instituto Amor à Vida com os pacientes voltados mais para o HIV AIDS, que essa semana comemoramos o Dia Internacional, a APA da VIX, a FCDX, a Rede Feminina, como muito bem lembrou aqui o Biazus, são entidades que fazem um grande trabalho e que o poder público não tem essa capacidade de fazer, não tem recursos humanos para desenvolver todas essas atividades. Então, essas pessoas que estão na direção dessas entidades têm o que é o principal, é a mão de obra. Elas se propõem a fazer voluntariamente. Então, o que elas precisam do poder público é um pouco de recursos para que elas contratem alguns serviços a mais e dê a infraestrutura necessária para elas poderem executar realmente o seu trabalho. Então, algumas entidades dessas já foram contempladas, eu peço mais uma vez ao nosso presidente que ainda antes de nós terminarmos essa legislatura, a gente possa dar um reforço financeiro, inclusive com recursos da Câmara de Vereadores deste ano, para que essas entidades possam realmente qualificar o seu trabalho ou ampliar até o seu trabalho, como é alguma das entidades com que a gente já esteve em contato e conversando. Realmente, vereador Biazus e vereador Wilson, hoje a pessoa chegar em qualquer lugar e se identificar como político, sinceramente, eu diria, dá nojo, porque, por todas as situações que nós estamos vivendo, o tipo de política que está sendo feito, realmente, olha, é vergonhoso e eu sinceramente me sinto envergonhado. Se alguma pessoa me pediu, o senhor é político, não, nem pensar. Eu estou lá de passagem, uma passagem curta, né, a gente está aqui por esses quatro anos e pensando o que é melhor que a gente pode fazer nesses quatro anos, né, mas se identificar como político dá nojo, porque não tem um dia que você não abre um telejornal que eles estão praticamente 70, 80% do seu telejornal hoje ocupado por escândalos, escândalos, escândalos em todos os níveis, né, é federal, é estadual, é municipal. Quem assistiu o Fantástico domingo à noite, gente, aquilo é uma podridão sem tamanho, né, prefeitos, vereadores envolvidos, né, em tudo quanto é processo de licitação, é dinheiro da merenda escolar, é o dinheiro da saúde lá tirando dos remédios, é das consultas, é ganhando dinheiro em cima da desgraça alheia, né, dos programas sociais, as pessoas tirando dinheiro, se perguntou para o empresário, mas o que o senhor acha desse dinheiro aí, quase 3 milhões desviados num município miserento, né, ele, olha amigo, faz parte do jogo, é assim mesmo, né, o nosso negócio com aqueles políticos, com aqueles vereadores e com o prefeito, é assim, tá, o senhor não sente nenhum remorso, nenhum sentimento, eu não sinto nada, o nosso negócio lá é ganhar dinheiro, né, gente, isso é absurdo, é vergonhoso, né, e tem um estudo, Biasuz, que mostra que a corrupção, hoje no Brasil, ela é tão endêmica, que se for feito um parâmetro de, a nível de governo federal, a nível de governos estaduais e a nível de governos municipais, a corrupção é até maior nos governos municipais, né, porque nos governos municipais, entre a quantidade que é roubada e a quantidade com que eles recadam muitos desses municípios, né, percentualmente, né, ela é maior nos próprios municípios do que às vezes no governo federal e no governo estadual, mas ela está endêmica, ela está demais, né, então eu diria assim, naquelas suas palavras, o que precisa, não é nem conscientização das pessoas, é indignação, a primeira coisa que as pessoas precisam dizer, gente, isso não é normal, né, porque na hora que nós começarmos a acreditar, Wilson, que isso é normal, né, está certo, é assim mesmo, é, faz parte, é parte da política, é parte do jogo, né, é assim mesmo, quem está no poder tem que manobrar, tem que fazer mil coisas, se não cumpriu a lei, dá um jeitinho, manda para a Câmara de Vereadores e ajusta, manda para o Estado e ajusta, manda para o Congresso, o Congresso vai dar um jeito, se tudo nós levarmos assim, em que nada vai mais nos indignar, né, é isso que talvez essas pessoas queiram, né, que a população fique anestesiada, né, tome lá o seu remedinho para depressão, né, fique mais calminho, não se estresse com isso, deixe que a gente está no comando e a gente ajeita as coisas como é. E, para encerrar, eu diria o seguinte, nós aqui tivemos uma perda de um grande homem, né, que foi o seu Aribucine, né, nós todos vereadores estamos enaltecendo uma moção, né, de agradecimento a esse grande homem, né, que demonstrou na política, preciso de mais um minuto depois, senhor presidente, o seu Aribucine foi vereador, ele foi vice-prefeito, ele foi chefe de gabinete, o seu Aribucine, para quem conheceu ele, né, o seu Aribucine foi uma pessoa humilde, simples, uma pessoa que esteve no meio político, mas não nesses tempos modernos, desse tipo de política, né, aonde que realmente, Wilson, a palavra valia, o compromisso valia, a probidade valia, o bigode valia, a situação valia, os princípios valiam, né, o seu Aribucine não era cinza, o seu Aribucine ou ele era preto, ou ela era... O seu Aribucine não era uma pessoa de que é meio para lá, meio para cá, uma hora diz uma coisa aqui, uma hora diz uma coisa ali, o seu Aribucine não era assim, o seu Aribucine foi chefe de gabinete por um bom tempo, e vocês sabem que chefe de gabinete é o para-choque do prefeito, né, e o seu Aribucine era, mesmo pelos adversários, aplaudido, o Martarello conheceu ele por um grande tempo, apesar de ser bem mais novinho que o seu Aribucine, né, que tinha 80 anos, mas o seu Aribucine deu um exemplo para nós aqui, chancherenses, né, o exemplo do trabalho dele, um homem que esteve vivendo dentro da política, né, não só com cargos, mas depois, também, mais um minuto só para concluir, senhor presidente, então que ele sirva de exemplo para nós, isso que o Biasuz está faltando, falando hoje, que não se tem mais políticos dessa forma e tal, 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 então vamos estar na hora em alguns aspectos de retroagir, né, nem sempre da sociedade, o avançar do mundo só traz coisas boas, às vezes ele traz muita consequência ruim, né, então esta questão do carácter, esta questão da personalidade, a questão dos compromissos dele, era uma pessoa espetacular, e eu tive ainda o privilégio por estar dentro do hospital, de conversar com o seu Aribucine com plena lucidez, quarta-feira passada, foi um dos seus últimos dias de grande lucidez, por uma hora, e o seu Aria adorava falar de política, Filipe, como é que está a política? Como é que está a Câmara? Como é que está a administração? O que é que você acha disso? O que é que você acha daquilo? Vocês vão fazer eleição para a Câmara? Como é que está isso? Como é que está aquilo? O seu Aribucine com seus 80 anos no leito hospitalar, adorava conversar sobre isso, porque era uma pessoa ligada, não porque não tivesse nenhum interesse pessoal, mas porque era uma pessoa ligada com isso, e isso eu acho que serve como um exemplo ainda para nós políticos. Obrigado, Boa noite. Passa a presidência ao vereador Adriano fazer uso da palavra. Com a palavra, a bancada do PTB, vereador João Paulo Menegatti. Boa noite a todos. Cumprimentar aqui o presidente da casa, o vereador Adriano, cumprimentar os demais vereadores, cumprimentar aqui também o Martarello, que esteve aqui falando sobre a Liga, cumprimentar o pessoal da Padavix, cumprimentar o pessoal do Bairro Pinheiro, que esteve antes conversando aí, estivemos conversando antes na sala aí. Cumprimentar também o pessoal do João Vinkler, do Futura Futebol aí. Cumprimentar o pessoal da Terro Alto, o Walter. Cumprimentar o Bajo, também, que está presente. Cumprimentar o Nery de Paula, que esteve fazendo uma visita para nós também. e está lançando aí um livro sobre o senhor Norino Bortoluzzi, sobre as crônicas e a vida do senhor Norino Bortoluzzi. Então, parabéns, Nery, por fazer esse grande trabalho de uma pessoa chancherense, que vai ser homenageada no próximo dia 12, próximo dia 10. Então, parabéns pelo seu trabalho, um grande trabalho em prol de um chancherense. Também quero falar aqui do Ari Bocine, foi uma grande pessoa, foi vereador, foi vice-prefeito, uma pessoa onde gostava muito de estar no meio político, era uma pessoa muito ligada à nossa política chancherense, e uma pessoa que tentava sempre conciliar as coisas, um amigo, um parceiro, sempre queria fazer uma conversa, queria fazer uma jantinha, um almoço, um churrasquinho, para estar reunido com os amigos para falar um pouco da política, relembrar das histórias do passado que ele viveu no município de Chancherê, falar um pouco da política, como era o passado, como está sendo agora. Então, foi um grande baluarte da política chancherense, e hoje a Câmara faz uma moção de todos os vereadores por conta do falecimento do seu Ari Bocine. Também agora, recebemos a informação agora, alguns minutos também, morreu o pai da nossa assessora de imprensa, o pai da Denise Prola, faleceu quase em cinco minutos, e ela se destinou ao Rougrano, também quero fazer uma moção de condolências à família Prola, que seja entregue todos os vereadores, se assim permitirem, também fazer uma moção para a família da nossa assessora de imprensa da Câmara de Vereadores. Bem, esteve na Câmara alguns dias atrás, o pessoal do bairro Matinho, bairro Aparecida e bairro Matinho, onde as ruas próximas ao elevado. E hoje, várias fotos foram nos mandadas, trator de esteira puxando os veículos para que pudessem sair dos atoleiros que existiam lá. Então, realmente, a situação era complicada. Você vê hoje pelas fotos, trator de esteira rebocando caminhões, rebocando vans, rebocando automóveis. Então, a situação é bem complicada. Pedimos à Prefeitura Municipal para dar um jeito naquela rua, porque é um meio de acesso muito grande ao bairro Aparecida. Então, precisamos realmente que essa questão seja resolvida. É uma questão urgente, questão muito urgente. E precisa essa questão ser resolvida. Também aqui quero cumprimentar o Dionísio, que pediu o terreno para a Padavix. É um pedido para a Padavix ter uma sede própria, já que se encontra nas dependências do colégio aqui na Bucco. Não? Pronto. terreno do Boni. Então, parabenizar aqui o Dionísio. Eles estiveram aqui há algum tempo, alguns dias atrás, também nos solicitando uma verba para aquisição de um veículo para o transporte dos alunos. Vamos agora fazer o levantamento e ver se a gente consegue repassar alguns valores à entidade. bem, também vamos voltar à política, à questão dos valores políticos, como o vereador Wilson colocava aqui nessa tribuna, que deixaram de existir, alguns políticos corruptos, alguns políticos que vendem sua dignidade por interesse próprio. Então, isso é muito triste, muito complicado, corrupto tem que estar na cadeia, o cara desviou dinheiro público tem que estar na cadeia, o dinheiro é do povo, o dinheiro é da saúde, é da educação, é da merenda, é da assistência social, o dinheiro é nosso, o dinheiro é do povo. Então, precisamos sim zelar com o dinheiro público. Existem políticos desonestos? Existem. Muitos. Existem muitos. mas tenho certeza que isso não chega a ser a maioria. Não chega a ser a maioria. E nas câmaras de vereadores isso é minoria. Minoria, muito, é uma minoria muito pequena. Os políticos nas câmaras de vereadores que são corruptos. 90% são honestos. Em câmaras de vereadores e em todo nosso Brasil, todo mundo sabe disso. só que 10% estraga tudo. É que nem um cesto cheio de laranja. Se tiver uma laranja podre, dali duas semanas vai ter dez. Dali três semanas vai ter cem laranja podre. E assim que acontece, vai contaminando, mas infelizmente os vereadores são os que menos se deixam contaminar por a questão da corrupção. Então, temos que realmente parabenizar os vereadores do nosso Brasil, que é o meio menos corrupto de toda a politicagem do nosso Brasil. e a pessoa que na política for corrupto, todo mundo fica sabendo. Tu fez aqui, tu desviou 10 reais, hoje, pode não ficar sabendo, amanhã, com certeza vai ficar sabendo. E essa notícia, ela se espalha muito rápido. a questão das pessoas venderem a dignidade, isso se espalha muito rápido. É um rastilho de pólvora. E a gente tem exemplos no nosso município, tem exemplos no nosso Brasil, tem exemplos em Santa Catarina, né, e aos poucos essas pessoas estão sendo retiradas da política. A política cada vez mais está indo para um lado mais sério. Diante da educação que nós estamos tendo, a política cada vez está indo para um lado mais sério. Então, se tu cumprir, se tu cumprir com o teu caráter, com a tua dignidade, tenho certeza que tu vai ser sempre um vitorioso na política. Mesmo que tu não ganhe, mas tu sai de cabeça erguida. Sai de cabeça erguida e ninguém podendo falar de você. Então, é essas umas coisas que eu sempre levo para a minha vida, né, e procuro sempre dizer para as outras pessoas que dinheiro, minha gente, o dinheiro é bom, mas a gente precisa de tão pouco para viver, tão pouco, não precisa muita coisa para viver. Quando tiver 60, 70 anos, tu não precisa de muita coisa para viver. Você, tua mulher, teus filhos vão casar, vão ter sua família, vão ter isso, vão ter aquilo. Tu precisa de tão pouco, mas o bonito é tu passar na rua e as pessoas olharem para você e te dizer, essa pessoa foi uma pessoa digna, uma pessoa honesta, essa foi uma pessoa que tem caráter, isso vale mais que tudo, isso vale mais que qualquer dinheiro do mundo. Então, eu deixo essa reflexão para todos vocês, dinheiro não importa, o que importa é o teu caráter, tua dignidade. Tem muita gente aqui no município de Xancherê que tem dinheiro, tem muito dinheiro, mas passa na rua, o cara diz, ó, aquele ali foi ladrão em tal lugar, aquele desviou tal coisa, aquele fez isso, né, então é complicado, então, o importante é as pessoas andarem de cabeça erguida, né, e chegar à sua velhice e as pessoas poderem passar na rua e dizer, não, aquela pessoa é uma pessoa digna, uma pessoa de caráter, então pense nisso, muito obrigado. Devolvo os trabalhos da casa, o vereador-presidente João Paulo Manegati. Bem, passamos ao momento da presidência. Quero entregar à Comissão, Legislação e Justiça os projetos que deram entrar na casa hoje. Diante da urgência, quero colocar a inclusão e a tradução final nos seguintes projetos, caso seja aprovado em segunda votação na pauta de hoje, projeto de lei AJG 060-2014, projeto de lei AJG 063-2014, projeto de lei 064-2014, projeto de lei 065-2014, projeto de lei 066-2014, projeto 067-2014, projeto 068-2014. Em votação, os contrários se manifestem e aprovado por unanimidade. Solicito ao segundo secretário que faça a chamada dos vereadores. Vereador Adnilson Biasuz, presente. Vereador Adriano Martini, presente. Vereador Fernando Calfas, presente. Vereador Flávio Filipe, presente. Vereador Ivão Marques, presente. Vereador Diniz Zucou, presente. Vereador João Paulo Menegate, presente. Vereador José Alves de Quadra, presente. Vereador Wilson Martins dos Santos, presente. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos em segunda votação na pauta de hoje. Projeto de lei nº AJG 060-2014, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional ou suplementar no orçamento geral do município, destinar recursos à Câmara dos Dirigentes Logistas, a Associação de Moradores do Bairro Vista Alegre e a Associação Atlética Bafial e da Outras Provinências. Conce em discussão. Em votação, os contratos manifestem aprovados por unanimidade. Projeto de lei nº AJG 063-2014, que declara de utilidade pública a Associação de Moradores das Comunidades de Bom Sucesso, Sufiati e Sede Roseira. Conce em discussão. Em votação, os contratos manifestem aprovados por unanimidade. Projeto de lei nº AJG 064-2014, que declara de utilidade pública a Associação de Moradores da Comunidade de Cambuizal. Conce em discussão. Em votação, os contratos manifestem aprovados por unanimidade. Projeto de lei nº AJG 065-2014, que declara de utilidade pública a Associação de Moradores das Comunidades Santa Luzia, Monjolinho e Bom Jardim. Em discussão, em votação, os contratos manifestem aprovados por unanimidade. Projeto de lei nº AJG 066-2014, que declara de utilidade pública o Clube de Mães Sonho 2000 e da Outras Providências. Conce em discussão. Em votação, os contratos manifestem aprovados por unanimidade. Projeto de lei nº AJG 067-2014, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no Orçamento Geral do Município, destinar recursos à Associação de Pais e Amigos de Excepcionais, a PAI e da Outras Providências. Conce em discussão, em votação, os contratos manifestem aprovados por unanimidade. Projeto de lei nº AJG 068-2014, que autoriza aditivo ao valor de convênio celebrado de acordo com a lei nº 3.589-2013, autoriza a celebração de convênio com a SEC, Associação Educacional e Caritativa Hospital São Paulo e da Outras Providências. Em discussão, em votação, os contratos manifestem aprovados por unanimidade. Solicito ao meu secretário que faça a leitura dos projetos em redação final na pauta de hoje. Lei nº AJG 3.703-2014, de origem do projeto de lei nº AJG 060-2014, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no orçamento geral do município, destinar recursos a Câmara de Dirigentes e Logistas, Associação de Moradores do Bairro Estalegre e Associação Atlética Bavial e da Outras Providências. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Lei nº AJG 3.704-2014, de origem do projeto de lei nº AJG 063-2014, que declara de utilidade pública a Associação de Moradores das Comunidades. Bom sucesso, Sofiati Sede Rozeira. Em votação, contrário se manifesta e aprovado por unanimidade. Projeto de lei nº AJG 0... Desculpa. Projeto de lei AJG 3.705-2014, de origem do projeto de lei nº AJG 064-2014, que declara de utilidade pública a Associação de Moradores da Comunidade de Cambunzão. Em votação, contrário se manifesta e aprovado por unanimidade. Lei nº AJG 3.706-2014, de origem do projeto de lei nº AJG 065-2014, que declara de utilidade pública a Associação de Moradores das Comunidades Santa Luzia, Mão Jolinho e Bom Jardim. Em votação, contrário se manifesta e aprovado por unanimidade. Lei nº AJG 3.707-2014, de origem do projeto de lei nº AJG 066-2014, que declara de utilidade pública o Clube de Mães, Sonho 2000 e da Outras Providências. Em discussão, em votação, os contrários se manifesta e aprovado por unanimidade. Lei nº AJG 3.708-2014, de origem do projeto de lei nº AJG 067-2014, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no Orçamento Geral do Município, destinar recursos da Associação de Pais e Amigos da Associação de Pais e Amigos e Excepcionais, a PAI e da Outras Providências. Em votação, os contrários se manifestem e aprovado por unanimidade. Lei nº AJG 3.709-2014, de origem do projeto de lei nº AJG 068-2014, que autoriza aditivo no valor ao convênio celebrado de acordo com a lei nº 3.589-2013, autoriza a celebração de convênio com a SEC, Associação Educacional e Caritativa do Hospital Regional São Paulo e da Outras Providências. Em votação, os contrários se manifestem e aprovados por unanimidade. Coloco em votação a dispensa da leitura na íntegra das referidas leis. Em votação, os contrários se manifestem e aprovados por unanimidade. Solicito ao meu secretário que faça a leitura dos requerimentos na pauta de hoje. Projetos em primeira votação. Projeto em primeira votação. Projeto de lei nº AJG 061-2014, que autoriza o Poder Executivo Municipal a fazer a doação com encargos de imóvel urbano localizado no bairro Castelo Branco e da Outras Providências. Com a sua discussão, o senhor Adriano. Senhor presidente, senhores vereadores, a comunidade que nos acompanha, esse projeto que, como bem falado pelos colegas vereadores na tribuna dessa casa, é um projeto em que o SESI vai investir um recurso no nosso município, na área do bairro Castelo Branco, que atualmente já está atuando com cursos profissionalizantes, os trabalhadores da indústria aqui do nosso município, e vai construir uma estrutura com um campo de piso sintético para atividades esportivas, de lazer, cultura, serviços odontológicos, educação e capacitação profissional aqui no nosso município. Então, é uma importante obra, pela articulação da Prefeitura Municipal e também o Ivan, que também está acompanhando o trabalho, de estar vindo a sua unidade para a Xancherê, para beneficiar, não só os trabalhadores da indústria aqui no nosso município, mas também a comunidade, especialmente daquela região do bairro Castelo Branco, do bairro João Winkler, das proximidades aí, para poder ter as atividades, ter um local para o lazer também. Então, é um projeto muito importante e tem o nosso apoio, com certeza. Continua a discussão. Em votação, os contrários se manifestem, aprovado por unanimidade. Sinto o primeiro-secretário, faço a leitura dos requerimentos na pauta de hoje. Requerimento número 33, barra 2014, do vereador João Paulo Menegate, para que a Prefeitura Municipal, junto com o CREA, forneça o alvará de construção ou ampliação da UNOES, no nosso município, nos últimos dois anos. Precisamos ter conhecimento das últimas construções e ampliação das obras, podendo assim conhecer a projeção do crescimento da UNOES em nosso município. Discussão. Vereador Ivá. Senhor presidente, eu acho que esse requerimento deveria ser endereçado à própria UNOES, que poderia passar as informações sobre o seu crescimento ou não no nosso município. Caberia mais esse requerimento ser direcionado à própria universidade. também podemos direcionar à universidade. Pode ser extensivo, até para que ela nos passe a projeção do crescimento. Até porque teve a desapropriação de uma área nas adjacências do campo, justamente, e para a ampliação. Então, é bom nós sabermos se tem algum projeto, se tem algum curso novo que, de repente, possa estar vindo para a nossa cidade. isso, com certeza, acho bem pertinente. Com certeza. Continua a discussão. Votação, os contrários se manifestem, aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Biazuz, não tinha um requerimento, é uma moção? Uma indicação. Indicação. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das moções na pauta de hoje. Moção número 39, barra 2014, do vereador Fernando Calfas. Moção de Congratulações à empresa Divesul pela inauguração da nova concessionária Mercedes-Benz em Xenxerê. Com as novas instalações, a concessionária de Xenxerê passa a ser uma das mais modernas e eficientes do país. Se aprovada essa moção, deverá ser levada ao conhecimento do gerente da Divesul, senhor Ricardo Adamanti, e para o presidente da Divesul, Dagnor, Roberto Schneider. Com a discussão, vereador Calfas. Senhor presidente, vereadores, público, que se faz presente nessa sessão, eu sou autor dessa moção, moção de congratulações à empresa Divesul, vereador Té, que na última sexta-feira e essa casa recebeu individualmente convites, inclusive lido no protocolo, e estive lá, vereador Ivan, representando num evento como poucos vistos em Xenxerê. Até estranho o fato da imprensa não ter noticiado o tamanho e a envergadura dessa empresa. na ocasião lá, aproximadamente 500 pessoas presentes, grande maioria de Xenxerê, mas também de municípios vizinhos que são clientes da empresa Divesul, e a moção aqui, ela fala em que passa a ser uma das mais modernas. Não, Ivan, é hoje a concessionária mais moderna do Brasil na revenda de veículos semi-pesados, pesados e extra-pesados. Então, quem é do setor de transporte, quem conhece um pouco a rotina dessas empresas, pode estar visitando lá, ou quem também, os vereadores, vão se surpreender com o tamanho da estrutura, com a qualidade do atendimento que a empresa investiu aqui em Xenxerê. Então, acho que nada mais justo que essa casa aqui preste essa singela homenagem, uma moção que, chegando nas mãos das pessoas responsáveis por um grandioso investimento, vai estar aí valorizando quem investe em Xenxerê. Então, peço o apoio de todos. A direção, vereador Adunilson. Senhor presidente, demais colegas, gostaria de parabenizar o vereador Fernando Calfas por essa proposição. Sem sombra de dúvida, é uma moção importante, por quê? Porque nós precisamos reconhecer as pessoas que, mesmo com adversidades que todos conhecemos, se dispõem a investir, principalmente aqui no nosso município. E, dentro desse contexto, eu gostaria de parabenizar de uma forma muito profunda o nosso secretário de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, Neymar Brusa Amarelo, que vem fazendo, juntamente com o prefeito, um trabalho singular na área do desenvolvimento econômico aqui da nossa cidade. Sem sombra de dúvida, essa empresa está vindo, por quê? Porque está acreditando no potencial econômico do nosso município, assim como outras, tantas empresas estão acreditando. Isso cria um pensamento coletivo, uma consciência coletiva muito importante no sentido de realmente acreditar que aqui é possível crescer, é possível se desenvolver. e o município de Xancherê deixou muito claro, desde a assunção do atual prefeito, que a principal, uma das principais bandeiras é o desenvolvimento econômico, justamente por quê? Porque é através do desenvolvimento econômico que nós conseguimos o desenvolvimento social, ou seja, através de arrecadação de tributos, de geração de riquezas, é que nós podemos melhorar a vida da nossa população. Então, é importante, sem sombra de dúvida, nós parabenizarmos esse grande empresário, tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, não ainda conheci as dependências da empresa, mas pessoas que lá estiveram na inauguração me passaram a melhor das impressões, dizendo que é uma empresa realmente que veio para marcar a época aqui na nossa cidade, e nesse contexto merece o nosso elogio. Nós, representantes do povo, temos que agradecer realmente quem vem investir aqui na nossa cidade, e mais uma vez parabenizar o secretário Neymar Brusa Amarelo e o prefeito municipal por estarem, por terem atuado de uma forma muito eficaz para a vinda dessa empresa aqui para o nosso município. Então, parabéns e conto com o nosso apoio. Aqui na discussão, o vereador Adriano. Senhor presidente, senhores vereadores, também parabéns, Calfas, por essa moção. Com certeza, investimento importante que já há longa data, a empresa já vem trabalhando aqui em Xancherê, a Mercedes, que está no bairro Matinho, que agora foi transferida lá para perto do Atero Alto, do Poço Láguia Dourada. Então, reconhecimento importante para o empresário, para o investimento, mas também por toda a equipe qualificada que a empresa tem hoje em Xancherê, os profissionais que atendem, as necessidades e das pessoas também que vão lá adquirir seus caminhões e também toda a assistência técnica que a empresa fornece. Não é por nada que há uma referência no setor de caminhões aqui no nosso município, na região, e que ela tem sua matriz em Concórdia. Então, dizer que é muito importante essa moção, com certeza, vai valorizar o espaço, com a Câmara de Vereadores, valorizar esse espaço de crescimento e também geração de emprego no nosso município. Só para complementar, Sr. Presidente, acho que é importante deixar registrado e lá na solenidade que foi bastante pomposa e as homenagens também foram prestadas. Eu poderia também deixar aqui registrado que a concessionária Mercedes-Benz em Xancherê está entre as mais antigas do Brasil. A família Tonial administrou a concessionária que se chamava Alto Diesel até 2012. e até aquela época eram 48 anos nas mãos da família Tonial, família tradicional, Xancherê, que tocou. E a empresa Divesu, que tem a sua sede em Concórdia, adquiriu em 2012 e aí abriu um leque de investimentos e comprou também a concessionária de Joa Sabe. Então, é um grupo econômico muito forte que investe e dentro do grupo a Divesu com várias concessionárias sem dúvida a de Xancherê e o presidente Dagnor deixou claro que é estratégica pela localização geográfica do município por N questões favoráveis que Xancherê tem. Xancherê foi escolhida para ter esse investimento e, mas, enfim, registro aqui a importância da família Tonial para a concessionária em Xancherê. Continua a discussão. Em votação, os contrários se manifestam e é aprovado por unanimidade. solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das moções na pauta de hoje. Moção número 40, barra 2014, de autoria dos vereadores, de todos os vereadores, moção de condolências à família Bocini pelo falecimento do senhor Ari Bocini. Se aprovada essa moção, deverá ser encaminhada do ofício à família Bocini. Ponto de discussão, vereador Adriano. Senhor presidente, senhores vereadores, como já foi comentado pelo senhor presidente, pelo Filab também, eu conheci o senhor Ari há pouco tempo, mas, pelo que a gente pôde conhecer e pelo contato que tivemos, especialmente nos últimos três ou quatro anos, é uma pessoa que realmente teve uma postura clara e bem definida e que realmente soube levar a política de maneira honesta, de maneira transparente. Então, aqui, nossas sinceras condolências a toda a família, nós que ficaram, e o registro da história, da importante e marcante história desse homem público no município de Xancherê, por tudo que realizou aqui no nosso município. Então, estamos também juntos e esse singelo gesto de condolências à família. Tem discussão, vereador Biasuz? Senhor presidente, também não poderia deixar de falar algumas palavras sobre o seu Ari Bocini, como assim eu o chamava. De fato, acredito que tenha sido uma pessoa singular aqui no nosso seio social por N razões. Muitas delas, o vereador Filipe já elencou com muita propriedade. E é bom lembrar que era uma pessoa muito simples, muito humilde, uma pessoa que soube viver na plenitude da vida, uma pessoa sempre alegre, uma pessoa que tinha posição política, como bem lembrado, mas sabia conviver com a diversidade. Lembro-me que meu falecido pai, há muito tempo atrás, quando ainda o senhor Ari Bocini exercia o mandato de vice-prefeito, embora sendo de um grupo político sempre antagônico, em todas as ocasiões que procurou o município, a prefeitura para algum serviço, para alguma situação, sempre foi bem atendido. Não somente por ele, como pelo seu Duílio Mosqueta também, que é uma pessoa que merece as mesmas, ou que tem as mesmas credenciais que o senhor Ari teve. Então, uma pessoa dessa, não apenas nós devemos externar condolências à família e, aliás, criou uma bela família, pessoas honestas, pessoas trabalhadoras, pessoas que realmente nos fazem acreditar que ainda aqueles valores que se perderam ao longo do tempo, como a honestidade, a solidariedade, enfim, podem ser resgatados ainda. Então, é bom destacar que não somente como homem público, mas também como cidadão, como pai de família, o senhor Ari deixou um legado muito importante, não só para a sua família, como também para toda a nossa cidade. Então, fica uma dica, uma reflexão para que nós, vereadores, possamos, em futura obra aqui no nosso município, em uma situação realmente importante, homenagearmos essa grande pessoa com a denominação de algo que seja realmente relevante e que marque época, porque realmente é uma pessoa que deve ficar gravada na memória de todos os chancherenses, pelo exemplo honesto, simples, humilde e de caráter que ele deixou aqui para nós. Então, gostaria também de me somar a todos os colegas e dizer para toda a sociedade chancherense que nós estamos consternados por ter perdido um grande colega, um grande companheiro e um grande chancherense. Vereador Iván. Senhor presidente, senhores vereadores, eu conheci, não quero me estender muito aqui e quero até me somar a todas as palavras que já foram proferidas em relação a este homem público, a este cidadão chancherense. Digo cidadão chancherense, vereador Calfas, porque este companheiro rotariano com quem a gente teve uma grande amizade em 2010 por esta casa, eu, vereador Té, tivemos a oportunidade e a felicidade de votar como cidadão chancherense. Ele que era um homem que veio do Rio Grande do Sul, que aqui formou sua família e o seu legado de trabalho e todo mundo sabe. E na política se faz amigo, se faz adversário, mas nunca inimigos. E seu Aris sempre foi uma pessoa assim, postada e franqueada nessa envergadura. Na política, os homens de bens fazem adversários, mas nunca inimigos. E nessa frase antagônica dita uma vez por ele lá no escritório do ex-vereador e ex-prefeito Hélio Winkler, fica registrado aqui. Então, esta casa prestou essa homenagem, eu acho que o vereador Biasuz agora também toca um assunto importante de que a gente fique atento para que a gente possa também da mesma maneira imortalizar este homem que prestou serviços relevantes naqueles tempos que eram muito mais difíceis de arrumar uma estrada lá no interior, de acertar uma rua aqui na cidade, de realizar um projeto para o município de Chancherê. Naquele tempo, as coisas eram muito mais difíceis. Então, nada mais justo que merecido e deixo aqui meus sentimentos também a toda a família que eu vou sim. Grande discussão, secretário Carlson. Senhor presidente, não posso me furtar a não me juntar a todos os vereadores para prestar essa singela homenagem que nós podemos fazer nesse primeiro momento, vereador Biasuz, sem dúvida. Eu, pensando em figuras conhecidas, figuras públicas do nosso município, nos últimos tempos, eu acho que é a maior perda que Chancherê teve de uma figura tão singular, uma figura tão querida pelo seu grupo político e pelos grupos políticos que, porventura, estavam em outras trincheiras. O seu Ari circulava tranquilamente em qualquer grupo, era um conciliador, uma pessoa que, na política, é muito difícil você agregar, você somar. E o seu Ari tinha essa virtude de ser um conciliador, uma pessoa com aquela fala mansa, somava, angariava de todas as formas, foi vice-prefeito durante seis anos no nosso município, assumiu, em algumas vezes, a prefeitura, esteve também, como nós estamos hoje, na vereança, legislando no poder, no poder legislativo municipal, nosso companheiro do Rota, conhecido de muitos e muitos anos, uma família lindíssima, filhos, netos, então, deixa um legado, acho que, como poucos, chancherenses, seja de nascença, ou seja, de reconhecimento, como é o caso do seu Ari, deixa um legado fantástico, que, tenho certeza, e esperamos que, nessa legislatura, ainda encontremos uma homenagem à altura do que o seu Ari buzine fez por chancherena. Então, essas palavras aqui, me somo aos demais, para que leve esse ofício nas mãos da família e que vai, tenho certeza, confortar um momento tão difícil como esse. vereador Wilson. Senhor presidente, senhores vereadores, plateia que nos acompanha, de fato, a vida das pessoas é uma passagem muito breve aqui pelo nosso habitar terreno, e, nesses 80 anos que o seu Ari conviveu conosco, tive a oportunidade de presenciar suas falas, seus ensinamentos, iniciei a vida política no PP, então, tive a oportunidade de conviver com ele e conhecer a valorosa pessoa que o seu Ari se mostrou, se apresentou e foi conquistando inúmeros adeptos e o respeito da população, independendo da bandeira política. Então, conheci também profissionalmente, tive a oportunidade de divulgar para ele, para a família, e, de fato, muito justa e merecida essa homenagem. É uma pessoa que sempre priorizou ao longo de sua vida pública, pelo bem-estar da comunidade, pelo social, enfim, é uma pessoa que, de fato, nos orgulha de termos tido a oportunidade de ter um chanxerense, de ter uma pessoa como o seu Ari e o trabalho que ele desempenhou junto à nossa cidade. Conte com o nosso apoio. Continua a discussão. Em votação, os contrários se manifestem, aprovado por unanimidade. moção número 41, barra 2014, da autoria de todos os vereadores, moção de condolências à família do seu Teodoro Prola, pelo falecimento, então, do seu Teodoro, e que seja encaminhada essa moção à família Prola no Rio Grande do Sul. Bem, essa é uma moção referente ao pai do nosso assessor da imprensa, uma moção de todos os vereadores. Enquanto em discussão, em votação, os contrários se manifestem, é aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das indicações na pauta de hoje. Indicação número 290, barra 2014, dos vereadores Fernando Calfas e João Paulo Menegate, para que o Executivo Municipal, junto com a Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer, firme convênio com a Liga Xenxerense de Futebol de Salão e a Liga Esportiva Xenxerense, no valor de R$ 69 mil, para a realização dos campeonatos municipais de futebol de campo, futebol de salão e futebol suíço, mas nas suas diversas categorias, no ano de 2015, conforme o projeto em anexo. Com a discussão, vereador Calfas. Senhor presidente, senhores vereadores, quero aqui, não usei a tribuna para deixar, num momento específico, parabenizar o Carlos Martarello, presidente da Liga Xenxerense, em seu nome, todos os desportistas, todas as pessoas ligadas ao esporte do município de Xenxerê, um projeto grandioso, um projeto de cunho social muito forte, por isso, quando nos procuraste, de imediato falamos, venha para a tribuna, traga esse projeto a presente para os vereadores, e não tenho dúvida que o senhor prefeito municipal, que cabe o encaminhamento para essa casa, para que possamos estar apreciando o repasse dessa quantia ou na quantia que ele entender que seja viável e disponível, para que a Liga possa realizar esse trabalho fantástico, que quem conhece um pouco, não é, Martarello, a realidade dos clubes, a realidade, não só do futebol, mas de todas as modalidades aqui no município de Xenxerê, quem trabalha com esporte vive a míngua, quase que pedindo tudo porque falta bola, falta material esportivo, falta uniforme, e as pessoas que lidam com esporte são verdadeiros heróis, são pessoas que desafiam as situações mais adversas para estar trabalhando com esporte, e como bem falou o vereador Dionísio aqui, o esporte sempre é uma porta de salvação, dificilmente alguém que esteja praticando uma atividade esportiva, seja ela qual for, vai estar envolvida com qualquer desvio social, de álcool, de drogas ou qualquer coisa do gênero, então, lhe parabenizo, peço aqui o apoio de todos os vereadores, e acho que seria interessante, vereador João Paulo, que todos os vereadores, pela importância do projeto, subscrevessem juntamente conosco aqui, porque vamos estar beneficiando, não é uma entidade apenas, mas é uma gama imensa de pessoas que vão estar usufruindo desse projeto, então, já de antemão aqui, já abro e peço que todos subscrevam e votem favorável. Vereador Wilson. Senhor presidente, senhores vereadores, agradecer a extensão da proposição a toda a Câmara, dizer que já conversamos com o Carlos também, em outra oportunidade, ele nos apresentou a ideia, e, de fato, conhecendo o esporte chancherense como a gente conhece, que vive praticamente aí a custa do voluntariado dessas pessoas, que estão sempre aí destinando boa parte do seu tempo na organização, marcando o jogo, fazendo torneios, eventos, e o Walter aí a gente tem acompanhado também, já foi lá jogar um futebol com eles, se falta apoio das empresas, e às vezes isso se torna até um tanto quanto maçante para as empresas todo ano ficarem investindo, numa área que a administração, que o poder público poderia estar, de certa forma, investindo e incentivando. Esporte e a saúde podem não trazer um retorno financeiro de forma direta, mas, indireta, economiza na saúde, economiza em tantas outras áreas, porque você promove a inserção social, nesses encontros, uma comunidade recebendo a outra vai estar podendo promover as suas atividades, copa, cozinha, e, além do mais, possibilitando aí a integração entre as comunidades. É um trabalho bonito que a Liga tem desempenhado em nosso município e merece o nosso incentivo. Então, podem contar com o nosso apoio, com certeza. O depredor Jesus. Senhor presidente, demais colegas, gostaria, de uma forma especial, de parabenizar o trabalho que o Carlos Martarello desenvolve há muito tempo à frente do esporte aqui do nosso município, hoje, juntamente com o nosso secretário Walter Dallapícola, e elogiar, sobretudo, Carlos, a iniciativa que a vossa senhoria teve no sentido de procurar todos os vereadores, inclusive a mim, extensivo ao vereador Negotec, a da bancada do PMDB, também da pessoa do vereador Ivan Marques, que é o líder do governo, do Dionísio, que há pouco tempo retornou a esta casa. Então, sem sombra de dúvida, é um valor necessário e justo para um trabalho tão importante que vocês realizam em prol do esporte aqui do nosso município. e no último final de semana tive a oportunidade de acompanhar em loco o belo trabalho que a vossa senhoria realizou, juntamente com o professor Adir Baggio, que até pouco tempo estava presente também. Foi um momento de muita alegria vermos jovens dedicados e disciplinados em relação ao esporte, porque o esporte afasta o vício, sobretudo, da droga. Isso é importantíssimo, que nós possamos dar continuidade e o ajudar que vocês desempenhem esse brilhante trabalho. Então, sem sombra de dúvida, já levei isso ao prefeito, assim como o vereador Ivan Marques fez, e tenho certeza absoluta que, vereador Carlos, esse trabalho conjunto da Câmara de Vereadores com o Executivo vai viabilizar esses recursos que são tão necessários e tão importantes. Contem com o nosso apoio. Continua a discussão? O vereador Ivan? Obrigado. Senhor presidente, eu conheço o Carlos já há um bom tempo, trabalhamos juntos lá na Difusora, na época, e o Carlos sempre foi um apaixonado pelo futebol, um apaixonado pelo esporte, monta a tabela, corre atrás, então a gente sabe disso. Agora, Walter, eu não entendi, a história do Wilson aqui, que foi jogar bola lá, ele correu atrás da bola mesmo? Ah, caminhou bem, então está bom. Mas, assim, parabéns, Carlos, acho que isso aí estão de parabéns pelas iniciativas, eu vou pegar esse projeto aqui e levar para o Executivo para que dê uma atenção toda especial o mais breve possível, Fernando Calfos, retorne a esta casa aqui atendendo esse pedido, porque a gente sabe que por trás estão pessoas que têm esse amor, esse carinho e que fazem realmente a coisa acontecer. Então, tem o nosso apoio nessa indicação. Continuando a discussão? Sim. Em votação, os contrários se manifestem, aprovado por unanimidade. Indicação número 295, barra 2014, do vereador Adriano de Martini, para que o Executivo Municipal, através do órgão competente, celebre convênio com a Associação de Catadores do nosso município, Arxan e Vida Nova, no valor de R$ 7 mil, mensais. Com a discussão, o vereador Adriano. Bem, senhor presidente, senhores vereadores, como falei na tribuna, a importância que tem essas duas entidades para o nosso município. E também, devido às grandes dificuldades que tem enfrentado para poder fazer o trabalho, nessa indicação, pedimos o apoio também e estendemos também os demais vereadores, que creio que seja um apelo não só das associações, mas que a Câmara deva assumir também essa bandeira, para que chegue com mais força junto ao Executivo, para que possa destinar esses R$ 7 mil para as entidades, poder ter um suporte necessário para a continuidade do programa da coleta seletiva no nosso município. Porque, se isso não acontecer, infelizmente, pela situação que está ocorrendo, as entidades vão ter muita dificuldade em continuar existindo. E ainda se pensa que precisamos ampliar, Dionísio Negoté também, ampliar o número de entidades, porque o município é grande e talvez redefinir a distribuição geográfica dessas entidades para que possa atender. Que hoje é produzido em torno de 50 toneladas por mês de material de resíduos sólidos, de reciclagem, mas que 20, 25% disso vai para reciclagem. O resto ainda está indo para o ateiro sanitário ou para a empresa continental que está recolhendo. Então, o desafio é muito grande, mas com o esforço de cada um, com o esforço do Executivo destinando-se 7 mil reais, com certeza, dando a estrutura adequada, as entidades poderão continuar esse trabalho essencial para a comunidade de chanxerência. Tem discussão. O vereador Dionísio. Senhor presidente, seus colegas vereadores, parabéns, Adriano, pela indicação. E, sinceramente, eu me comovo cada vez que volta a pauta a questão tanto das duas entidades quanto a Archam quanto a Vida Nova. até porque, quando o secretário de Ciência Social, por várias vezes, eu acabei visitando as famílias que faziam parte lá, a necessidade, a dificuldade deles em sobreviver, em se manter e dizer o seguinte, em redistribuir, reorganizar, reciclar aquilo que é produzido por nós. E gostaria de convidar a todos que um dia pudessem visitar essas entidades e ver o quanto é árduo, o quanto é duro aquele trabalho. Tenho certeza que algumas pessoas não fariam por dinheiro algum e essas fazem por sobrevivência. Acredito que o lixo produzido não só por Xaxerê, mas pelo mundo inteiro, a gente pode dizer, pelo Brasil, pelo nosso Estado, quem quer que seja, a gente sabe que vai ser um grande problema futuro. E esse planejamento e essa ação dessas entidades, especificamente do nosso município, ajuda a, dizer assim, a preservar, a prevenir as gerações futuras, os nossos filhos, os nossos netos que estarão aí vivendo num mundo melhor, diria eu assim, mais limpo. Então, com certeza, parabéns mais uma vez pela indicação, tem meu apoio, e dizer o seguinte, acredito eu que deve ser pensado e reestruturado novas ações aí para que a gente possa fazer um encaminhamento melhor para o lixo reciclado e aí ressaltar aquilo que o Adriano falou antes aí na tribuna, de que conscientizar a sociedade para que possa produzir um lixo mais limpo, porque o que chega lá a gente é criado, tem falado aí de 25% de rejeito, acredito que é muito mais do que isso. Obrigado a todos. Senador Wilson, senhor presidente, seus vereadores, parabenizar o Adriano pela indicação e há pouco eu comentava com o vereador Biasuz acerca das condições de trabalho, da forma que se apresenta, hoje qualquer negócio para ter viabilidade ele tem que ter um lucro maior do que o custo e eventualmente não se prepara, praticamente nunca se prepara essas associações para encararem isso de forma mais profissional. então se destina eventualmente a coleta, a captação desse material, não se proporciona eventualmente uma área específica, tampouco para que se tenha um ponto de equilíbrio a ponto de ser sustentável, de ser viável no negócio. Então nós percebemos hoje que a iniciativa privada coleta, recicla e ganha dinheiro, tanto é que se mantém. O que precisa para essas associações se manterem? Elas precisam acima de tudo, além do convênio, além de um tempo base, pelo menos para a fixação, para a sua perpetuação no mercado, que se tenha uma orientação, que se tenha uma entidade, uma instituição, o próprio poder público possa dar um amparo financeiro, um amparo na questão de gestão, para que esse pessoal tenha sustentabilidade e tenha autonomia de trabalho. e a gente percebe que, ao longo desses dois anos, periodicamente, eles estão vindo a esta casa pedir o suporte, pedir ajuda, porque não estão encontrando essa autonomia. Então, não basta criar a oferta do trabalho, tem que tornar ele viável. E como é que se torna ele viável? Em primeiro plano, capacitando, deixando os membros dessas associações com condições de gerirem de forma eficiente e que tenham um resultado positivo. Então, parabéns aí, conte com o nosso apoio. Continuando a discussão. Em votação, os contrários se manifestem, aprovado por unanimidade. Só um esclarecimento, Adriano, nessa indicação ainda, os R$ 7 mil mensais é para cada entidade ou é R$ 7 mil para duas entidades? Para cada. Então, vamos especificar aqui. Então, no valor de R$ 7 mil para cada entidade. Exato. Ok. Indicação 296, barra 2014, do vereador Adriano de Martini, para que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, Transportes, Serviços e Políticas Ambientais, realize estudo e, posteriormente, inclua no projeto a pavimentação asfáltica de toda a extensão da rua Domiciniana Araújo Winkler, no bairro Tonial. Em discussão, vereador Adriano. Senhor presidente, senhores vereadores, pedido que a comunidade, os moradores dessa rua nos fizeram na semana passada. Então, estamos trazendo aqui também a público e pedindo apoio dos vereadores e que seja incluída nos projetos futuros de pavimentação asfáltica essa rua, que agrega hoje um condomínio que foi construído recentemente, várias pessoas foram morar naquela região, então, para dar mais qualidade de vida e uma melhor trafegabilidade para as pessoas que vivem ali no bairro Tonial. continuo em discussão. Em votação, os contrários se manifestem, aprovado por unanimidade. Em indicação número 299, barra 2014, do vereador João Paulo Menegate, para que a Prefeitura, junto com o órgão competente, retire ou remova o canteiro em frente à rodoviária próxima à alta escola central para melhorar a entrada e saída de veículos. Conso de discussão, em votação, os contrários se manifestem, aprovado por unanimidade. Indicação número 300, barra 2014, do vereador Dionísio Coupar, que o Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, Transportes, Serviços e Políticas Ambientais, realize um estudo técnico para que se faça a marcação das vagas de estacionamento nas ruas centrais da cidade, a fim de evitar que o espaço seja mal aproveitado. Conso de discussão, vereador Adriano. Bem, senhor presidente, senhores vereadores, primeiramente, parabéns Dionísio, por trazer esse debate novamente à casa. No ano passado, eu já havia feito uma indicação parecida com essa, sobre a demarcação. Na época, estavam sendo realizadas as obras do esgotamento sanitário do município e a resposta que obtivemos é que, assim que finalizassem as obras, fosse feita a recapagem do asfalto, seria realizada a demarcação individual das vagas de estacionamento. Mas isso até agora não aconteceu, então é importante que volte esse debate à casa e que realmente possa levar o Executivo novamente, porque é uma necessidade. tendo em vista a questão do estacionamento rotativo que agora vai acontecer, eu não tenho conhecimento se já existe essa previsão da demarcação dentro do contrato. Já existe, Ivan? Sim. Na realidade, a previsão está dentro do contrato, o processo solicitatório já contemplava isso e só para a gente esclarecer que não foram feitas as pinturas, até porque vão ser recapiadas algumas coisas ainda do centro de cidade. Algumas já receberam, que é de conhecimento de todos, no perímetro do centro já foram recapiadas e outras também serão. E essa demarcação de vaga será feita pela empresa, até porque como o paquímetro vai funcionar, então vai estar lá anotado vaga 3, o tempo de 2 horas e aí a pessoa depois vai ter que voltar lá e fazer uma recarga novamente no paquímetro ou trocar de local o carro, porque o estacionamento passa a ser rotativo e não pago, como era gerenciado até então. Ok, obrigado, Ivan, mas de qualquer forma, então, parabéns, Dionísio, vai ser contemplado, mas é importante trazer para a gente sempre cobrar aí para a continuidade. Continuando a discussão. Em votação, os contrários se manifestem, aprovado, unanimidade. Indicação 301, barra 2014, do vereador Dionísio Kou, a fim de que o Poder Executivo Municipal, através do órgão competente, estude, realize o estudo técnico para que seja feita a doação de um terreno nos padrões delimitados pelo ofício que acompanha a presente indicação para a Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos e Visuais do Xancherê, a Pada Vix. Posso em discussão? Senhor. Vereador Jesus. Senhor presidente, demais colegas, gostaria de parabenizar o vereador Dionísio por essa proposição e acrescentar que tenho convicção de que esta associação ou essa entidade merece uma atenção especial porque trata de pessoas especiais e, além do auxílio que o Poder Executivo já disponibiliza, sem sombra de dúvida, o terreno é necessário justamente para que a entidade tenha uma sede própria, tenha um local próprio para poder desenvolver a sua atividade e, como bem o vereador Dionísio me confidenciou, vários empresários já estão dispostos a fazer doações para que essa obra seja edificada aqui no nosso município e não somente empresários. É por isso que eu estou usando a palavra. Eu acho que nós, vereadores, temos condições de buscarmos, juntos aos nossos líderes políticos, auxílio financeiro no sentido de que o governo federal, o governo estadual possam aportar recursos também para que essa obra de fato saia do papel. Então, o vereador Dionísio, parabéns por essa grande iniciativa e já peço a todos os colegas que se empenhem junto às suas bases políticas, às suas lideranças estaduais, federais, que também busquem emendas, busquem dinheiro do orçamento do Estado ou do governo federal para que essa obra saia do papel. Parabéns, mais uma vez, vereador, por essa iniciativa. Não há discussão, vereador Dionísio. Presidente, só ratificando aquilo que já havia usado a tribuna, sempre acreditei nas entidades que fazem um trabalho muito sério. O Padavix é uma delas, até porque várias pessoas que trabalham lá são pessoas, colegas, e o exemplo está a Marisa aqui, colega de trabalho, professora de unidades escolares, não medindo esforço e nem se prezando pelo tempo. A gente sabe que essas pessoas trabalham um dia e um turno, sempre assim que for preciso. O espaço ocupado hoje, até para esclarecer aquilo que o próprio é o presidente da casa da tribuna, é um espaço próximo ao hospital, onde não é cobrado aluguel, é uma obra, é um prédio, é uma edificação que tem lá, que é de propriedade do seu Luizinho Boni, que tem doado, até hoje, sem custo nenhum para a entidade. Mas também sabe-se que ele já manifestou interesse em fazer outras edificações, tem outros interesses naquele terreno. e a entidade, sim, já tem um pré-projeto, só que esse projeto ainda não pode ser concluído, até porque depende de demanda do espaço na qual ela vai ser utilizada. E depois desse projeto, com algumas doações e algumas sinalizações que ele já tem, com certeza, se busca edificar uma estrutura, eu diria assim, melhor, porque quando você constrói, você já faz ela adaptada às necessidades da própria entidade. Com certeza, a gente sabe da seriedade e do papel que ela faz. Sabemos que a administração pública tem colaborado com algumas ações, mas sabemos também que isso é muito importante para darmos um pouco mais, não sei se diria dignidade, condições para as pessoas que lá frequentam essa entidade. Obrigado, presidente. Conto com o apoio de todos. Continua a discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. A indicação 302, barro 2014, do vereador Adriano de Martini, para que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, Transportes, Serviços e Políticas Ambientais, realize com urgência a recuperação com o cascalhamento, patrulhamento e futura pavimentação asfáltica da rua Alderico Piscini, no bairro Vila Séssimo. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. A indicação do vereador Biasuz, se ele puder nos colocar. Pois não, obrigado, senhor presidente. Então, a indicação seria destinada aos deputados federais, senadores de Santa Catarina, o presidente do Senado e o presidente da Câmara, com conhecimento ao Ministério Público Estadual aqui de Xancherê e também ao Ministério Público Federal da Circunscrição da Justiça Federal de Chapecó, para que eles também se enganjem no movimento de o Congresso Nacional fazer uma alteração na Constituição Federal por emenda à Constituição, excluindo ou eliminando a prerrogativa de foro para políticos no que tange ao julgamento de ilícitos penais. Em votação, os contrários se manifestem e aprovado por unanimidade. Senhora Presidente, a sessão é marco para a sessão ordinária para o dia 5 de dezembro de 2014, às 18h30, na Câmara dos Vereadores. Boa noite a todos. Boa noite a todos.